Garota, que vai ficar na solidão, eu vou regressar com o meu batalhão. Garota, que vai ficar na solidão, eu vou regressar com o meu batalhão. Não fica triste, compaixão, amo consolar teu coração. Não fica triste, compaixão, amo consolar teu coração. Quando de mim tu te lembrar, pode me telefonar. Quando de mim tu te lembrar, pode me telefonar. Tô ao teu dispor, na hora que precisar. Tchau, querida. E eu já vou me arretirar. Tô ao teu dispor, na hora que precisar. Tchau, querida. E eu já vou me arretirar. 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 Carota, tu vai ficar na solidar. Tchau, querida. E eu já vou me arretirar. Porque tu vai me arretirar. Não fica triste, compaixão, amo consolar teu coração. Não fica triste com paixão Amor, não sobe o coração Lembra-me a cara Quando eu tenho medo de lembrar Pode me celebrar Quando eu tenho medo de lembrar Pode me celebrar Quando eu tenho medo de lembrar Chega, querida Chega, querida Quando eu tenho medo de lembrar Chega, querida Chega, querida Chega, querida Chega, querida Obrigado.